Oi, Frasqueira. Eu queria estar escrevendo essa carta em outro momento, mas acho que eu fui muito injusto com vocês e não soube valorizar tudo o que fizeram e fazem por mim. Sei também que, por tudo o que aconteceu nos últimos anos, pedi desculpa e pouco. Hoje eu parei para pensar nos nossos momentos juntos. Foram tantos. Que saudade da gente no Machadão. Eu senti ele tremendo, me arrepiava. Vocês me contagiavam e me faziam vencer os jogos. Todas as vezes que eu me sentia cansado, eu olhava para vocês. Nossa, era impressionante como aquilo me deixava mais forte para superar qualquer time. E aquela geral lotada. Todo mundo em pé, vocês cantando como fomos felizes no gigante de concreto da Lagoa Nova. Vocês sempre estiveram comigo. Pouco antes de construir a nossa casa, o Frasqueirão, eu passei por um momento difícil. E você estava do meu lado. Torcedor Alvinegro, me dando forças e não me abandonando, mesmo sem eu entrar em campo. Já na nossa casa, um sonho realizado e construído com a sua ajuda, também vivemos momentos mágicos e inesquecíveis. Como não lembrar de 2007? Aquele ano, o nosso menino Alisson, junto com seus companheiros, nos colocou de volta o sorriso nos nossos rostos. Já em 2010, conquistamos juntos o maior título do Rio Grande do Norte. Que saudade daquele jogo de manhã, quando invadimos as ruas de Natal naquele domingo e fizemos uma festa grande. Como foi maravilhoso aquele dia. E em 2013, quem lembra? Quando todo mundo dizia que a gente ia cair para a Série C. Você, torcedor Alvinegro, me levantou. Deixamos o Brasil inteiro sem acreditar no que fizemos. E sem você, eu não teria conseguido. Como é bom relembrar tudo o que fizemos juntos. E é relembrando tudo isso, que eu percebo o quanto eu tenho sido ingrato com vocês. Eu sei que eu mereço, que vocês estão muito tristes e chateados comigo. E com toda razão. Mas por favor, acredita em mim. Eu prometo que a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. E a nossa relação vai ter mais reciprocidade, mais atenção e transparência. Porque sem vocês, eu não sou nada. Frasqueira, nesse momento tão difícil, eu termino essa carta agradecendo a lealdade e o companheirismo. Esse companheirismo que construímos nesses mais de 100 anos. E digo que não consigo nada sozinho. Eu preciso de você, torcedor Alvinegro. Com amor, ABC Futebol Clube.